O candidato foi transferido para outra unidade do mesmo complexo hospitalar porque lá em São Paulo teria acesso a equipamentos mais modernos para tratamento da inflamação nos pulmões. Ele foi levado de UTI aérea acompanhado da equipe médica de Goiânia. Ele tolerou bem, inclusive está se alimentando, está cortado, está consciente, com a função cardíaca normal, função de renal também normal, o que é muito bom nessa fase da doença. E em conjunto com a família, foi decidido que ele fosse transferido para São Paulo, para outra unidade do mesmo complexo hospitalar, onde ele pudesse seguir com esse tratamento de forma mais intensiva. Maguito Vilela tem 71 anos, respira com a ajuda de uma máscara de ventilação não invasiva e está consciente. Mas o quadro requer uma atenção especial. Em agosto, Maguito perdeu duas irmãs para a Covid-19. Ele fez desde o início do quadro um quadro de uma resposta inflamatória muito exacerbada, muito exagerada. Segundo o médico, ele apresentou microtromboses e estaria com 50 a 75% dos pulmões comprometidos. Mas estável. A campanha do candidato para a Prefeitura de Goiânia foi suspensa nesta terça-feira. Apenas a propaganda na televisão, gravada antes do diagnóstico, continua. Não se justifica estar aí andando pelas ruas num clima de campanha nesse momento. Daniel Vilela admite que a ausência do candidato atrapalha a campanha, mas ainda não se cogita a substituição do pai. Não tem nenhuma cogitação, discussão disso. Vai avançar aí no tratamento. Nós temos muita segurança, estamos bastante seguros da evolução do tratamento e que isso vai acontecer o mais rápido possível.